É o Troinha, cara! E esse passe é envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo, mas tocado do pedaço Essa porra pega mesmo, eu tá do balança, balança E no toque do solo, meu corpo entrou na dança Balança é muito bom, é fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo que na base eu vou parar E no toque do solo eu quero ver você se balançar Balança, 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 balança E esse passe é envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo, mas tocado do pedaço Essa porra pega mesmo, eu tá do balança, balança E no toque do solo, meu corpo entrou na dança Balança, 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 balança Balança é muito bom, é fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo que na base eu vou parar E no toque do solo eu quero ver você se balançar Balança, 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 balança Balança, 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 balança Ui!